Eu gostaria de colocar uma coisa fundamental para mim na vida, em toda a minha vida pública e de todos nós parlamentares e a grande maioria dos brasileiros. A democracia é sagrada e nós estamos brincando com instituição sagrada para todos aqueles que acreditam na liberdade, na diferença de opinião, na convivência da diversidade. Canhões e tanques na Praça dos Três Poderes me constrangem e me aterrorizam, talvez porque eu tenha sido de uma geração cuja adolescência foi gritar, clamar pela liberdade. A esta divergência que nós temos hoje, essas discussões que nós temos hoje, aqui mesmo dentro dessa CPI, com opiniões diferentes, não existiam nessa época. Não eram permitidos. As pessoas que divergiam viviam sob ameaças e às vezes eram presas e às vezes até torturadas. As informações que nós poderíamos ter dos erros e atitudes e de acertos dos governos, nós não tínhamos. Não era possível termos, porque eram censuradas. A imprensa não podia criticar, porque era censurada. O medo era a palavra de ordem. Voltar àqueles tempos. Retroceder àqueles tempos. Até porque na minha cabeça essa cena eu vi. Tanques passando pelo Congresso Nacional, rodeando o Congresso Nacional. Tanques rodeando o Supremo Tribunal Federal. É absolutamente um terror. É como se fosse um filme de terror. E isso se agrava, porque não é um fato isolado. Ela vem sequenciada por uma série de ameaças à democracia, que tem sido feita quase que semanalmente e, quem sabe, até diariamente. Então, esse conjunto de fatos, com mais este momento, absolutamente não é constrangedor, aterrorizador. E, coincidentemente, claro que não, coincidentemente, no momento em que tanto a Câmara dos Deputados, enquanto o Senado Federal, faltam duas projetos de lei, duas leis que não são de agrado do Executivo, é absolutamente aterrorizante. Eu acho que todos nós, aqui, mesmo naqueles que defendem o governo, alguns desses senadores que defendem o governo, eu conheço muito bem, e sei que são democratas. Então, eu apelo a todos esses senadores, inclusive, que sei que são democratas, apoiam o governo, suas ideias, mas são essencialmente democratas, fazer com todos nós um coro de protesto veemente contra esses acontecimentos de hoje.